Os mercados municipais puderam reabrir as portas, dos 7, 6 puderam voltar a funcionar. Eu tô aqui no mercado da Rua 3, o movimento por enquanto é tranquilo, um pouco tímido aí. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário da CTTEC, Alisson Moreira. Secretário, conta pra gente como que tá sendo esse retorno. Muitas regras precisam ser cumpridas, não é mesmo? Sim, desde ontem os mercados podem funcionar, menos o mercado, o camelódromo do centro, aquele da Rua 4, ele não pode funcionar, todos os outros 6 mercados podem. Então, aos poucos, os comerciantes estão voltando, aos poucos também os consumidores estão passando a frequentar os mercados, mas sempre obedecendo os protocolos de segurança, principalmente distanciamento, uso de máscara e oferecimento de álcool gel para os consumidores. Pro pessoal entender por que o camelódromo lá da Rua 4 não pode abrir as portas? Os mercados, eles abriram porque eles têm a característica de abastecimento da população. Então, aqui no mercado da Rua 3, por exemplo, aqui tem açougues, peixarias, restaurantes. No caso do camelódromo do centro, basicamente, os comerciantes são na área de vestuário e eletrônicos. Então, não abastece a população com os itens essenciais. Por isso que o camelódromo do centro, ele não foi reaberto. Mas até aqui, aquele vendedor de panelas, de outros itens aí, pode funcionar? Sim, pode funcionar. Como funciona também os hipermercados. Então, se você comparar um mercado tradicional como esse aqui da Rua 3 com o supermercado, você vai ver que existe bastante similaridade. E, além disso, a abertura dos mercados diminuiu um pouco as aglomerações dentro dos hipermercados, que a gente pode ver que tem aumentado bastante. Agora, as lanchonetes e restaurantes, seguem as mesmas regras dos restaurantes e lanchonetes de rua? Proibido o consumo no local? Como que fica a situação? Sim, aqui no mercado da Rua 3, existem algumas lanchonetes tradicionais, mas as regras continuam sendo as mesmas para os restaurantes fora do mercado. Ou seja, o consumidor tem que pegar a mercadoria e tem que ir para casa. Ele não pode consumir no local. Nós estamos monitorando todas essas medidas de segurança e, se for necessário, colocaremos mais medidas, faremos mais fiscalização e, se chegar no extremo de reincidência dos comerciantes, a gente pode, inclusive, caçar licença do comerciante ou até mesmo voltar a fechar o mercado. Então, é importante que todos colaborem para não aumentar os números da epidemia. Agora, a gente percebe que alguns comerciantes não abriram as portas, não retornaram aos trabalhos. A Prefeitura já sabe o motivo? Vai investigar também o que está acontecendo? Sim, está muito recente ainda. Nós não sabemos o porquê que alguns comerciantes ainda não abriram as portas, mas alguns deles são do grupo de risco e preferem não abrir. Mas monitoraremos esses comércios durante a semana para entender o comportamento do comerciante e também do consumidor. E a Prefeitura vai ajudar no que for necessário para que o consumo aconteça, para que a atividade econômica aconteça, mas com todas as medidas necessárias para evitar a contaminação pelo Covid-19. Vale ressaltar que cada mercado tem um administrador que tem a responsabilidade e pode, assim, notificar aquele comerciante que está descumprindo a regra, né? Sim, cada mercado tem um administrador que é um servidor da Prefeitura e ele, inclusive, tem autonomia para notificar o comerciante que não esteja utilizando as medidas de combate à pandemia. No último caso, a gente pode, inclusive, caçar a licença desse comerciante. Então, é importante que todos colaborem para que a gente não tenha que, novamente, fechar os mercados. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, olha só. Não é só o comerciante fazer a parte dele, mas você também que vai visitar o mercado. Eu conversei com alguns comerciantes aqui que disseram que muita gente insiste em consumir o lanche aqui nos balcões, o que está proibido. Então, cada um precisa fazer a sua parte. O secretário deixou claro que se as medidas não forem atendidas, aí o mercado pode, sim, ser fechado novamente.